Salve galera, mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é sobre limpador de para-brisa O seu limpador de para-brisa, a borracha rasgou? Vai lá, faça você mesmo, vai lá e troca, muito simples e fácil, acompanha aí no vídeo, vou mostrar para vocês como é que troca a borrachinha, é só o refil, o limpador é o bracinho, o bracinho tá bom? Troca só o refil e bota para alenhar, e não se esqueça, se inscrevam e lasca o dedo lá, deixa o seu like. Galera, vamos trocar aqui o refil do limpador traseiro do Chevrolet Cruze, vou mostrar para vocês aqui. O que aconteceu? Ele rasgou, ó, aí com esse aqui danificado, acaba arriscando o vidro, né? Vou explicar para vocês como é que tira aqui, ó, para trocar essa borracha. Pega aqui, ó, a parte aqui normal de subir, né? Quando você sobe para fazer a lavagem, sobe ele, pega aqui, ó, essa emenda aqui, eu torço ele aqui, ó, aí, ó, aí vai ficar assim, ó, aí é só puxar para fora aqui, ó, puxando ele sai, ó, Saiu, tá vendo? O que ela tá aqui? Vou colocar outra borracha nova? O que estragou foi a borracha e não o limpador, né? Aí tem a opção de trocar o refil. Como essa que estragou, eu vou trocar agora. Vamos trocar. A outra tá aqui, ó. Ela é um pouco maior, mas como é borracha, dá para cortar e deixar do tamanho que quer, né? Vou usar uma tesourinha. Então tá aí, ó. Já tirei lá, né, a haste. Vocês viram como é que tira lá. Aí aqui, ó, Ela tem esse joguinho aqui, ó. Vai pegar aqui, ó. Levantando, levantando. Coloca toda para trás, que ela tá uma folga. Ó. Toda para trás. E vai forçando aqui, ó. Até ela sair dali. Ela saiu, ó. Tira. Puxa aqui do lado. Aí você vai usar essa latinha aqui, ó. Vai colocar lá, que é a que faz a... A galera fica igual, né? Pegar a outra. E... Corta. E aí... Passa ela primeiro aqui, ó. Assim eu achei mais... Mais prático. E aí depois vem com a haste aqui, ó. Passa ali por dentro. Ela vai... Passar meio presa aqui, ó. É. Mesmo tamanho. Então aí vai com a outra. Outro lado aqui, ó. Sastra aqui. Vem, não. A diferença. Eu vou forçar para ela passar aqui, ó. Passa. Passou. Coloca aqui. Certinho. Ficou no tamanho certinho, tá vendo? Agora eu só vou... Agora eu só vou... Forçar aqui um pouquinho para cima. E entrar com ela aqui, ó. Bora e entrar com ela. Me arru aan. E aí, ó. fala com ela. Forçar aqui. É isso. Isso é o próximo abo. Ficou no emocionado. Ficou no emocionado. Ficou no emocionado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Isso aí, oh. Refio trocado. Coloca lá no lugar e já era. Vamos lá. Vamos colocar de volta aí. Troquei a borracha. Vocês viram trocando. Muito fácil, oh. Tá no lugar. Tá no lugar. Tá no lugar. Tá no lugar. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E até a próxima.